Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos de Baptiste, o herói mais comum que você vai imaginar que a Blizzard poderia lançar, mas aparentemente um dos heróis mais irados em questão de gameplay, em questão de mecânica E vamos descobrir isso hoje juntos porque até onde eu consegui ver pelo site da Blizzard, que eu ainda não tinha aberto, eu quero primeiras impressões aqui com vocês, parece muito interessante Vamos conhecer as habilidades de Baptiste, vem comigo, deixa like, se inscreve no canal e tudo mais que você já sabe, comenta aqui embaixo o que você achou, fala pra mim tudo o que você achou Se você não testou, olha aqui o Coruja testando e me conta o que você achou de cada uma das habilidades e como você pretende utilizar elas, beleza? Então partiu, vem comigo e vamos ver o que cada habilidade faz Personagem escolhido, nós temos aqui obviamente né, a roldana dele de emote, olha aí, todo mundo achando que esse robozinho nas costas dele era ult né Daí vamos descobrir, é tipo uma mochila, não é um robozinho né, é uma mochila Parece um soldado comum né cara, eu acho que é essa a ideia da Blizzard, é parecer um soldado comum, mas eu acho que ele é muito mais do que isso E vamos lá, vamos testar primeiro a sua arma primária, antes vamos ver as habilidades, vamos lá, vamos apertar F1 aqui O rifle dele né, o lançador biótico dele, eu achei que tacaria umas granadinhas, pode ser que tá, vamos ver aqui O M1, arma que dispara rajadas de 3 tiros, ou seja, 3 projéteis saem da arma, não sei se é projétil ou se é retiscão, vamos descobrir Lança um projétil curativo que cura todos os aliados perto do ponto de impacto, será que é grande ou pequeno o ponto de impacto? 3 estrelas de dificuldade, parece ser difícil jogar com ele, acho que é muita coisa pra você conseguir lidar e por isso pode ser muito difícil Matriz amplificadora, projeta uma matriz que dobra o dano e a cura de projéteis de aliados, ou seja, provavelmente os disparos da Ana também vão ser potencializados pra cura Agora quanto, ainda não sabemos, ah um detalhe muito importante, até a gravação desse vídeo eu não achei em parte nenhuma da internet informações de dados Porcentagem de cura, porcentagem de dano, tudo, não achei, se eu achar na hora da edição eu coloco aqui embaixo de mim uma tabelinha com dano, com a porcentagem que aumenta e tudo mais Então fica ligado aqui embaixo de mim, se tiver, eu vou colocar se não tiver, coloca aí nos comentários quem descobrir essas informações, beleza? Pulso regenerador, ative para considerar a si mesmo e aos aliados uma cura ao longo do tempo Então a cura em área que vai aumentando, tipo a do Lúcio ou da Brigitte, né, provavelmente Campo de imortalidade, campo de imortalidade, lança um dispositivo que impede a morte de aliados e pode ser destruído Ah, o dispositivo pode ser destruído, interessante, tem que ficar atento Segure e agachar para pular mais alto, ele tem uma passiva, né, né, é uma passiva porque você precisa usar um botão, então não chega a ser uma passiva, mas é uma passiva, né O control virou uma passiva, ok, mas vamos ver como isso vai funcionar Então essas são as habilidades, vamos uma por uma, né, e vamos deixar a Suprema por último Vamos lá, lançador biótico, que é a metralhadora dele Três disparos, vamos segurar, ó, aqui eu tô clicando, ó, dá três disparos, ó Não espalha muito, né, bem concentrado, vamos ver de longe Bem concentrado Bem concentrado mesmo, cara Eu achei bem concentrado Pareceu bem concentrado mesmo a longas distâncias Vamos tentar dar um dano ali num cara que tá longe Vamos descobrir se ele pega a longas distâncias bem, ó Rapaz Tem diminuição de dano, pelo visto, ó Gastamos 15 balas pra matar um cara Que tá a mais de 20 metros, ó De perto, vamos descobrir aqui Só headshot, tá Tem cadência de dano, o dano cai E no corpo Lembrando que o bot de treinamento tem 200 de vida Então eu tô precisando aí De três sequências de três disparos pra matar no corpo E duas na cabeça, ó Nem duas, né Provavelmente der um burro aqui, ele vai ficar com 20 de vida Muito bom Vamos dar uns disparos aqui pra tentar descobrir o dano Eu vou atirar no corpo e a gente olha a barrinha de vida Lembrando que cada barrinha são 25 de vida Então vamos dar um tiro aqui no peito Três tiros E aí saiu vida ali, ó 75 de vida Então quer dizer que cada disparo tirou 25 São três Sai três projéteis Então cada projéteis que acertou o cara 25 de dano Bem interessante O dano dele é 25 3, 75 E você ainda tem 42 balas aí, ó Então vamos tentar no outro ali É o último teste com o disparo primário Só pra gente ter uma ideia É, ele fica com duas barrinhas Ele fica com 50 de vida, cara É muito dano, tá? Olha 50 de vida de perto Isso quer dizer que ele tá tirando 150 de dano Só redshot nos três disparos É realmente como a gente tinha pensado 75, dobro 150 Só pra ter certeza E cadência de tiro, obviamente A gente não tem como calcular Só pra gente fechar E aí vamos para a próxima, então A próxima habilidade dele Que nós vamos ver É a cura Que é o M2 Como você pode ver ali, ó Lança um projétil curativo Que cura todos os aliados É, perto do imponto de pacto Vamos curar direto E aí ele curou Não pegou nesse daqui E aí se a gente atirar no meio Ele vai curar os dois Bem interessante Agora não dá pra ter uma noção muito boa De quanto ele cura Vamos deixar ele ficar com o mínimo de vida possível Ó, 25 de vida Eu curei Ele foi pra duas barrinhas e um pouquinho Então ele tá curando 55 Mais ou menos Mais ou menos 55, ó Aqui ele tá com 75 Curamos, quase encheu 50 75 Curei Ele não cura 75 Ele cura em torno de 60 e um pouquinho Eu acho, hein É uma cura boa E é em área, né Eu posso curar os dois ao mesmo tempo E não diminuir, tá vendo É a mesma cura como se eu estivesse acertando direto Não tem área de cura menor, né A cura é a mesma Independente se tá sendo disparo direto Ou disparo secundário São 10 disparos E eu tô achando ele meio forte até o primeiro momento Olha isso, olha isso Eu queria ter certeza da cura dele Bem, eu vou tentar achar os números na internet Se eu não achar, a gente vai nas especulações Mas eu acho que é em torno de 60 de cura por disparo Um último teste Ficou aqui com 75 Curei, encheu tudo É, não tava com 75 Tinha um 5 de vida ali Aí, 75 Não cura 75 Ele curou 50 e um pouquinho Então ele deve ter curado 55 pra 60 É a cura dele no M2, ok E aí temos então que é essa habilidade shift dele aqui Que é o pulso regenerador Você clica Ela tem 15 segundos de tempo de recarga É relativamente alto Mas, né, pelo que faz A área parece ser muito grande, cara Vamos tentar de mais longe aqui Pra ver mais ou menos a distância Peraí, deixa eu entrar lá Que aqui a gente tem a metragem 5 10 metros Vamos tentar de 10 metros Pra ver se vai curar Vamos lá 10 metros 10 metros cura Então vamos tentar aqui 20 metros Se 20 metros curar É o suporte mais roubado da Pada Terra Vamos lá 2, 1 Curando Não é área É ação Então, é ativação Porta onde eu estou Na hora da ativação Entendi Bem interessante Uma mecânica bem bacana Então, ó Você tá na treta Você ativa E vai embora E a cura fica lá, ó Não importa pra onde você vai, ó Legal Legal isso Gostei Então é por área, então É pela ativação Só que provavelmente Tem uma distância máxima Pra você ativar E parece que foi 10 metros Vamos tentar ativar daqui Não pegou Então, ativação em torno De 10 metros Pra pegar nos aliados Bem bacana E agora vamos para o E Que é a habilidade aí Que tá sendo chamada de Campo da imortalidade Vamos deixar eles quase morrerem aqui Vamos ativar o E aqui Vamos lá Quase morrendo Ativei Eles não tomam dano Eu posso curar? Posso Ah, aquela ali é a pecinha Que dá pra destruir, viu? O tiro, obviamente, deve passar Não é um escudo É uma área da imortalidade E o tempo de recarga dele Vamos ativar 20 segundos Ok É uma área de imortalidade Dá pra salvar o time inteiro Mas é só aquela parte ali Tá vendo? Se ele tomar dano Além daquilo lá Não segura Ele segura só Acho que 35 Pareceu 35 de vida É 25 e um caquinho Ele se cura? Ah, ele não se cura, hein? Ele não se cura, hein? Eu achei que ele se curava Ele não se cura Interessante Então vamos lá de novo Apertou o E Vamos ver 25 Esse aqui tá morrendo Aí ativei Ele fica em torno de 30 E 5 35 ou 40 Vamos arriscar aqui 40 40 de vida ele segura E você pode curar na sequência Apertar shift Cara Push de cura, hein? Olha isso Achei roubado até o momento Temos ainda A passiva dele Vamos ver a passiva dele aqui Que é relacionado A movimentação Segundo Você segure Agachar Para pular mais alto Você vai segurar o agachar Que normalmente você faz com o shift Com o control Tá agachado, ó Tá agachado E aí você segura E aí quando você solta Você pode dar um pulo Mas pelo que eu percebi Caraca, a altura que é isso aqui, velho? Eu achei que não ia subir lá, não Tem um tempo, ó Se eu soltar o control Ele some, ó Agora pula normal Tem um tempinho Que é de 1, 2 2 segundos 1.5 segundos, provavelmente É muito rápido Você tem que sair E já pular Cara, olha aí Esse pulo Dá pra pular lá? Vamos tentar Ok, não é Não é pra frente É realmente pra cima Tá, eu gostei Eu gostei Vamos de novo E pelo visto Não tem tempo de Ó Moleque Isso aqui tinha que ter um tempo, hein Olha Cara Achei broken Olha isso, cara Olha Menino Gostei desse pulo aqui Pra curar, ó Pra você pegar do high ground De curar Dá até pra você ir pra um high ground Ó Vamos tentar aqui de novo Peraí, ó Ó Olha Rapaz Que parada Broken Gostei, gostei O tiro dele é bem interessante, cara É cadenciado Eu posso segurar Tô segurando o dedo Ó Ele vai, ó Vai embora, ó É muita bala Interessante E aí agora vamos ver o potencializador Só pra ver como funciona Porque aqui na área A gente não vai conseguir ver muito bem É, vamos potencializar a cura primeiro aqui Vou botar aqui, ó Ó Ó a cura Olha isso Curou quase tudo, cara Olha isso Olha isso Rapaz É cura pra caramba, hein Ó Vamos contabilizar aqui o tempo Quantos disparos esse robôzinho vai precisar pra matar esse aqui, hein E eu vou colocar a Suprema aqui Vamos lá Um, dois, três Vamos lá Agora Esse foi o tempo Que ele precisou Pra matar o robôzinho E agora vamos marcar o tempo Com a Suprema Botei a Suprema Duas sequências de disparo Ele eliminou Pega uma área relativamente grande Pelo que eu vi na hora que eu coloquei É interessante A área eu achei relativamente pequena em largura Vai ser difícil aplicar essa Suprema Acho que é um dos maiores motivos dele ser três estrelas É bem complicado colocar essa Suprema de forma eficiente Eu acho que ela vai ser mais utilizada pra cura E pra finalização, pra encaixe de alguma Suprema, talvez A gente vai precisar ver pra que vai realmente servir isso É, acho que vimos todas as habilidades E agora, queridos Aqui, obviamente, é só uma primeira impressão Só pra você ter um conhecimento sobre o personagem Eu gostei bastante do personagem Ele tem mecânicas interessantíssimas Assim como eu imaginei quando eu li no site lá É, achei muito interessante o personagem e suas mecânicas Quero ver ele em batalha Vou trazer uma gameplay completa pra vocês com ele aqui no canal Muito em breve Já vou tentar gravar pra vocês E se vocês tiverem dúvidas sobre Ah, coruja, isso faz isso aquilo outro Essa habilidade com essa daqui Ah, coruja, isso, aquilo outro aqui Pergunta aqui nos comentários Que eu vou juntar essas perguntas E vou fazer um vídeo tirando todas as dúvidas Que vocês tiverem nos comentários, ok? Então eu vou fazer um vídeo de Tirando dúvidas do personagem Baptiste Provavelmente isso não vai ser o título, né? Mas, fica aí a ideia Coloque nos comentários suas dúvidas O que eu deixei passar aqui E se eu achar durante a edição Os danos, a quantidade de cura Todos os dados técnicos dele Eu coloco aqui embaixo da minha câmera E aí você vai ficar sabendo de tudo, beleza? Eu espero que eu encontre Então é isso aí Deixa aqui embaixo seu comentário Deixa like Compartilha esse vídeo com seu amigo Pra ele ficar sabendo tudo sobre o personagem E ele ainda está no PTR Ah, coruja, quando vai chegar no servidor oficial? Geralmente Geralmente De duas a três semanas É o que a Blizzard faz Pra segurar aí o personagem Testar todos os bugs dele O personagem tá bem bacana E eu tô gostando bastante dele Eu espero que vocês também gostem Comentários que tá aí pra isso Um abraço Um beijo E fui Até o próximo vídeo Tchau